o que é o que é que eu faço a hora que eu tô ali fora essa mulher não vai para lá e a amor é porque enquanto aqueles suportáveis foram embora daqui que tá tudo tão vazio parece que tem um buraco nessa casa tudo é saudade o nome disso daí é saudade é é saudade é saudade não se suportar daquele que foi embora nem para me avisar antes para mim me preparar me avisar o profissão saber porque aí quando eu cheguei ele sabe se preocupe não que depois quando você cuidar com eles apareça aqui para visitar a gente homem eles vem e outro não se preocupe não que eles vêm para ver a obra deles também eles aproveitam e vêm aqui homem obra que eles vão dar continuidade no ano que vem ou como se o ano que vem tá é longe né se o ano que vem é só falta um mês Sara minha filha veja um lado bom eles eles podem ter embora mas de compensação ficou espaço todo para a gente ficar à vontade veja isso é amor pensando por um lado né até que tem sentido o que aí dá para nós fazer o que há tempos nós não fazemos agora nós estamos no mesmo diálogo sabe pois é sabe assim sabe a gente fica de boa fala assim para nós dois aí nessa aquelas coisas que não fizemos mais né é porque quando a gente pensava que tava só não abrir a porta chegando aí tirar a gente vai fazer já tô um embora minha filha embora enquanto é cedo amor tava com tanta saudade imagine eu minha filha aí tu vai para onde nós não fazemos uma coisa que nós não faz não é isso aí não me assistir um filme nós dois faz tanto tempo que nós não assistimos um filme nós dois abraçadinha agarradinha bem juntinho nós dois senta aí um e aí a gente tá de boa para nós fazendo nós perder um tempo assistindo filme já tem que só não assiste em você tá assistindo fica o teu amor vai ter enquanto eu tô com vontade de assistir a gente é um pouquinho terror mas não tem medo não né não tem problema não né então não tem medo de um filme vou ter medo se eu tiver medo de um filme um filme vou ter medo de que a pois com a pois que bom Bom, meu amor, é bom que não dá pra nós assistir o filme todos e nós dois bem juntinhos. Eita, filho, que bom, mãe. Bom, não, isso aí não acaba mais não, não. Tá terminando já, homem. Minha plateia é terminada, homem. Já é tarde, moro, você insistindo pra assistir, pra terminar de assistir, se você assistir isso aí depois, eu não tô nem gostando. Mas vai dizer que você tá com medo. Eu? Com medo? Tô com medo de sair, não. Eu só quero isso. Pois tá bom, tá bom que ela é... Eu nem tô dormindo. Eita, amor. Já é meia-noite, tui. Bora dormir. Calma, minha filha. Porra, vamos embora, de liga de sair, bora pra cama, bora. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá com medo de ir embora. Eu não tô com medo, não. Eu só quero que você de liga de sair pra dormir. Tá bom, tá bom, bora dormir, bora, 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 bora. Vamos nessa luz aqui, ó. Se eu não desligar, você não desliga, né? Tá bom. Fecha a porta bem fechada. Vamos fechar até esse negocinho aqui. Vamos dormir com a luz ligada, né? Dormir com a luz ligada por quê, Vier? O que que tem? O que que tem? Eu não dormir com a luz ligada porque tem demais. Eu não quero desligar essa luz porque eu quero dormir, cara. Ouça, mãe, faz o seguinte. Já que você quer desligar essa luz, pelo menos eu vou deixar a luz daqui de fora ligada, tá bom? Pelo menos não é de fora. Uma raiação que me faltava. Não acredito numa coisa dessa, não. Um homem com medo de um filme. Sendo que ele sabe que é tudo de mentira, cara. Como é que pode? Vieira, deixa ele ser flojo. Vieira, tu tá com medo do filme que tu assistiu. Tu sabe que isso ali tudo é mentira, não sabe? Amor, não é medo, não. Pelo menos... Ah, esqueci. É um negócio aqui, ó. O que foi agora, Vieira? Foi que eu saí ali, confiei as portas que estavam fechadas. Agora eu vou apontar. Aí eu liguei a luz dali de fora, viu? Vira o coelho, é um rato. Vamos pelo menos dormir com a luz da lei do coelho ligada, ó. Vira o coelho, é um rato. Eu sou um rato, sou um coelho, sou um porco, se você quiser. Qualquer animalzinho eu sou. Mas de cara, pelo amor de Deus, eu não consigo dormir. Tchau, tchau.